Ela resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Agora o hino da Suécia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boca Boca Começam as emoções deste jogo Isaac fez o lançamento pra frente Crayson Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área Dando um espaço, se dera um mole com ele, ele vai mandar pro gol dele Acabou com a festa do ataque A metida de bola Mandou a bomba Olha aí, uma boa oportunidade, pode sair o cruzamento Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Isaac Crayson Tentou o passe E ele aparece pro corte Jogou na frente, pra ver o que dá Isaac Foi pego ali em impedimento Mandou lá pro ataque Pra mim a falta foi bem clara Joga a bola pra dentro da área E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ele caprichou demais nesta bola Foi um lindo gol Saiu o primeiro zero do placar 1 a 0 Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol O lance está parado O lance está parado, marcado impedimento Mandou a bola pro ataque Mandou a bola ali pela esquerda Bola enfiada pelo meio da defesa Vem a batida Gol Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outra Que beleza É outra lição de contra-gola Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols Se vão marcar três, aí já é problema da defesa A batida Chegou na hora certa Final do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim Tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols e que continuem Todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Com dois a zero no placar O segundo tempo pode ser muito legal, hein? Mal terminei de falar e a bola já tá em jogo, hein? Vamos em frente Vai, vem a batida O jogador foi derrubado O juiz marca a pênalti E é pênalti Que beleza, hein? Sensacional a defesa de Olsen Incrível Faltou capricho, categoria, treino, qualidade, vocação Faltou tudo Dá pra perder um pênalti desse jeito Olsen ficou com ela Isaac Lançamento por entre a defesa São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou demais pra passar essa bola Estragou tudo Ela juntou Defendeu Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time De defesa Ganhou por cima de cabeça Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Que não dá pra perder esse gol, não Passe pra frente Vem a batida Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu Tem que ter muita petulância Prepotência Arrogância pra tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Meteu a bola ali na ponta Chegou junto E conseguiu roubar a bola Voltou muito Voltou pra ajudar a defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Como o time tá fazendo muito bem Bola enfiada entre a marcação A defesa conseguiu afastar Substituição Vai ter sangue novo em campo É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né O cara precisava sair Jogou, saltou e tocou de cabeça Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa Procurou alguém A batida Perdeu Que fase a dele, hein A pressão da desvantagem de dois gols deve estar atrapalhando o time Perdeu uma grande chance pra diminuir o placar Que besteira, hein A base custa a cara Vem o passe Ele tem espaço pra jogada Tem aí uma bela chance pro cruzamento Deixou o marcador da sal Que foguete Por muito pouco o time não marcou no último lance do jogo O time demonstrou mais vontade o tempo todo E o resultado foi esse Mais uma vitória Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias como essa Chegamos, meus amigos, ao final do jogo E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde Muito obrigado aqui ao Mauro Que nos ajudou muito durante o jogo de hoje Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto